Fala tu, mané! Pô, a real é que fazia um tempinho que a gente não fazia o quadro Gêneros e Tique Provers. Esse quadro onde eu caço talentos. Eu procuro gente engraçada pra assistir e divertir a gente, né? É o que eu faço. E hoje é um daqueles clássicos casos que eu não sei porque eu não gravei antes. Essa é a realidade. Vini Blogger é o nome do perfil, mas deixa eu explicar o negócio, tá? Porque eles gravam. É uma galera. Acho que são os três rapazes. E eles gravam junto ali, né? Pelo menos a maioria dos últimos dias eles são os três juntos. Então, assim, eu escolhi o Vini Blogger aleatoriamente. Porque os três eu acho que postam, os três criam conteúdo. E acredito que todos eles da mesma forma. Então vamos lá, né? Deixa eu dar um descremerzinho aqui. Se tu tem teus neurônios em ordem, cabeça centrada, organizada, toma cuidado com esse vídeo, porque vai dar uma desorganizada. É, vai dar uma chacoalhadinha na tua mente. É isso aí, tu vai entender. Vamos lá. Ei, Vini, vamos fazer um cupêzinho agora? Mano, eu já tô com o cupê feito. Foi do mesmo. Ah, o Vini queria falar alguma coisa de ti. Depois eu tô indo lá, então. Ei, Vini, então ele disse que tu queria falar comigo? Foi você que comeu meu topo? Eu sabia. Calma, eu posso ficar aqui. Ainda falta um. Como eu vou matar minha forma com isso? Se cresou. Ovo no micro-ondas? Isso não é o micro-ondas. É uma máquina do tempo. No micro-ondas se passaram dois anos. Mas eu nem como carne. Hoje foi horrível. Não deu certo, o Cooper? O Cooper deu. Mas algum pássaro fria da... Mano, de quem que é sua perna? Fico pensando. Pô, se tu analisar o vídeo... Porque é muito rápido, né? As coisas vão acontecendo. O cérebro não acompanha direito. É tanta informação desencontrada. Mas tem o enredo também, por outro lado, né? Então vamos lá. Tu entendeu, né? Eu não sei se tu entendeu. É meio difícil de entender, na verdade. É mais fácil de sentir esse tipo de vídeo, né? Tipo isso aqui, ó. Caralho, não é possível. Não é possível pegar você e sua mãe também. Não importa se é alguma, solte um pe... Os caras deram vida pro... Bora, Gina! Gina, você tem lanterna? Solte-se lá. Liga aí. Vá, Gina. Corre! Foi inacreditável, cara. É o chupacuco. Agora eu fiquei muito confuso. Vocês repararam, né? Vocês repararam a letra do comedor de... Vocês repararam? O enredo. Que às vezes deram vida ao chupacuco. Eles contaram a história do chupacuco, tá ligado? Com a letra do comedor, eu acho. Pera aí. Se não dormir a noite, ele vai te pegar, né? Não, não. Se não for sabendo, ele tá atacando todo o ano. Se tu não... Se não for sabendo, ele tá atacando todo o ano. Se não for sabendo, cara. Pô, simplesmente isso, tá ligado? Minha noite, ele vai te pegar. Vai te pegar. Ele vai dar a sua cama. O seu chupacuco, hein? O chupacuco. Não perdoa ninguém. Ele vai pegar você. E sua mãe também. Não importa se alguma, solte um peito. Referência, cara. Eu tô acentuando. Eu tô pássimo, pô. Juro por Deus que eu não tinha visto isso. Já vi muita coisa dele. Muita, muita. Porque ele passa no TikTok, ele passa no For You, né? A gente segue, né? Eu sigo ele. Espetacular, cara. Mas é isso aí, né? Cada vídeo, pelo que eu encontrei por aí, cada vídeo é uma história, né? Então, vamos lá. Ah, essa trend aqui foi muito boa. Muito bom, muito bom. A trend, a trend famosa. Eu vou aí. Pô, eu tenho dois. Me vê isso aí. Claro. Os trombifones. Já pensou se eu cozinhei o cupim do dentro? Eu acho que tem alguma coisa subindo aí. Tem mesmo. Não, atrás de você. Cuidado, gente. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu não, eu não, eu não, eu não tô conseguindo falar. Fica tudo bem. Chega mais perto. Você vai de cima do meu ovo. Eu vou te vingar. Me rindo dos caras, mano. É muito foda. Caralho, eu entendi essa referência, tá? Eu entendi. Mano, tem continuação? Tem que ter, velho. É porque aquele... Esse cara aqui, ó. Eu tô ligado no Chicky Provers, cara. Esse cara aqui é o cara do... Nossa, ele é muito... Como é que é? Ele é muito de boa, tá ligado? Eu acho que ele bombou nessa época fazendo isso. Pô, mas ele é tão de boa. Aquele meme, tá ligado? E aí ele fazia assim, né? Fazia joinha. Aí, porra, cara. Olha só, né? A marca dele, a marca do vilão, mané. Pô, mas realmente me desperta a curiosidade, cara. Será que eles sentam? Eles escrevem o roteiro? Ou eles, tipo, se reúnem e vão indo, tá ligado? Pô, agora eu vou soltar o ovo, vai cair um pinto e... Faz uma coisa muito aleatória, tá ligado? O legal é isso aqui, né? Tem o ovo aí. Tem o ovo aí. Pô, deu dois. Eu não sei se você entende, mas é... Vai, 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 vai. Ficou igual. O que é isso? Desafio? Parou. Campeão do Campeonato Paranense. Ah, a gente tem que imitar. Vai, 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 vai. Eu tenho que postar isso mesmo. Caralho, velho. Pô, genial isso. Meu Deus! Ah, não. Pô, imagina, eu não acreditava, pô. Pô, imagina, sei lá, a guria que estudou na escola com esse cara, tá ligado? Do nada, ah, vou ver a story. Aí ele parece o seu. Foda-se. É muito bom isso, cara. Vai, 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 vai. Você também é tão normal também, né? Pô, meu chinelo é igual do cara, pô. Pô, do nada, pô. É, vai dizer. Foda-se. Vamos continuar. Vamos ver os mais recentes, na real, né? Vamos indo, vamos indo. Não me pergunta por que eu tô com essa roupa. Por que tu tá com essa roupa? Eu disse pra tu não perguntar. Tá, eu tô atrasado, eu preciso arrumar essa bagunça. Eu resolvi isso. Como? Obrigado. Não tem de quê. Eu preciso ir, eu só vim buscar isso. Essa pilha aqui. Valeu, eu tô indo nessa. Que cara maluco. Eu preciso terminar esse trabalho. Que barulho foi esse? Mano, tu precisava pagar meu trabalho. Eu tinha que entregar amanhã. Calma, eu posso conseguir fazer isso. Calma, mano, calma, velho. Eu tenho uma máquina de... A tela, velho. Quê? Isso não existe. E olha o plot vindo aí. Eu vou voltar pro passado e vou escrever tudo de novo. Ah, ele pegou a pilha. Tem certeza que eu vou pra data certa? Eu acho que é só um estilocadente. Tem alguma coisa errada. Vamos sair daqui, pô. Esse é o motor de destruir da máquina. Quem é você? Polícia temporal. Você está preso por crimes contra a linha do tempo. Vim, desama ele. Nem pense nisso. Gabriel, isso só funciona em filme. A gente está dentro de um filme. Quê? Agora vem. Os caras foram em croma, velho. Droga. Onde é que a gente está? A gente está no limbo. A gente está literalmente no nada. Aqui o universo não existe. Ah, mas é só usar a máquina pra gente voltar. Tu não entendeu? Não existe passado, presente e nem futuro. E se eu apertar esse botão? Pô, uns detalhes muito sutis, cara. Pô, na moral, pô. Deixa eu ver isso de novo. Eu preciso ver isso de novo. Passado, presente e nem futuro. E se eu apertar esse botão? Vocês não vão acreditar nisso. O quê? Vocês conhecem a teoria do Big Bang? Ah, aquela que tem cinco caras e uma... Não ouvem. A teoria de que o universo surgiu a partir da explosão de uma singularidade. Essa mesmo. Agora olhem isso. Essa aqui é a radiação emitida pelo Big Bang. Essa aqui pela explosão da máquina do tempo. As duas são iguais. Tá, mas o que significa? Isso significa que... Vocês criaram o universo. Pô, acho que eu sou incapaz mesmo de entender essa história, tá ligado? Pô, é tipo aquelas paradas de dark, de tempo, de voltar. Eu acho que o roteiro tá amarrado, mas eu não consigo, pô. Não entendi. Os caras chegaram aqui... Aí eu achei que ele ia tirar a pilha e tava tudo certo, tá ligado? Pô, arranquei a pilha do... Não vou mais tropeçar e morrer, né? Um detalhe importante, né? A camisa do Palmeiras mudou. Ele botou a mais antiga, olha só. Olha a sutileza. Olha a sutileza do negócio. Mas vamos lá, né? Eu falei pra você. Se tu tem amor a teus neurônios... Vai embaralhar, irmão. Vai embaralhar. Eu tô embaralhado aqui. Tô corrigindo. Vamos lá. Que isso, mano? Tu tá virado nessa série? Mano, acabei de terminar. Agora que tu tá livre, me ajuda a querer aquela conta no Tinder. Claro, eu só preciso buscar uma coisa. Ei, espera só um minutinho aqui, já rola. Essas paradas literais me destroem, pô. Calma, eu só quero tirar foto. Caralho, o Jeff Drummer. O Jeff Drummer, o Jeff Baterista. Como é que eles fizeram aquilo, cara? Pô, obrigado pelas fotos, mas eu tenho que ir. Não esquece de passar as fotos, hein? Pô, e é isso aí, né? Foi a referência. Essa eu entendi tudo. Eu esqueço a chave, voltou, né? Quem assistiu a série, entendeu, né? Pô, mas o meu negócio que me destrói, tá ligado? Que eu não consigo me manter normal. Tem vídeo que você tá vendo, sabe? Quando tu tá vendo o cara de série. O Tic Tac aí tá passando, tá vendo? Pô, legal, legal. Me divertiu, legal, legal. Pô, eu não consigo manter a minha face neutra. Vindo uma p*** dessa, cara. Pô, mano, tu tá virado vendo essa série. Mano, tu tá virado vendo essa série. Mano, acabei de terminar. Pô, cara, na moral, pô, na moral. As ideias dos caras, velho. Tem uma pizza aqui. Mano, eu não sei como tem gente que não gosta de pizza com ketchup. Né, mano? Eu sempre coloquei. Eu não tô explicando, sabe? Mano, eu até que gosto. Tá... Tá sujo aqui. Pô, os caras... Aonde? Pera aí, deixa que eu limpo. Que p***! Pô, não sei, cara. Esse aí pegou os neurônios do estômago. Deve ter os neurônios do estômago. Embaralhou também. Eles tão indo parte por parte do... Vê o que tá passando aí. Aí, esse lugar é meu. Tá sentado na minha... É essa peça que você queria? Notícia urgente. Epa, cadê eu? Aí, volta lá, volta lá. Não. Esse não, p***. É igual, véi. Ontem pela madrugada, dois suspeitos foram flagrados brigando em uma loja de lingerie. Um deles estaria supostamente impedindo o outro de furtar a loja. Nenhum dos suspeitos foram capturados. Autoridades apontam que mais de 50 lingerie foram furtadas. O que que aconteceu com o seu braço? O meu pé pegado por um cadeirante. E esse roxo aí no teu olho? Eu me envolvi numa briga de anões. E isso aí na sua boca? O cachorro do vizinho não é da minha boca. Mas o vizinho nem tem cachorro. Eu não tava controlando isso, não. Eu dormi com a sua mãe. E o que é isso no seu pescoço? Eu dormi com o seu pai. É, mano. Desculpa desconfiar de você. Desculpa também, mano. Eu sei que você não faria isso. Na moral, cara. Eu queria... Pô, Júpiter, eu queria ver essa reunião, tá ligado? Essa reunião, né? Mas esse roteiro sendo escrito... Quem que decidiu? Pô, no final eu vou estar de calcinha. E é isso aí, tá ligado? Porque eu acho que eles fazem um brainstorm ali, tá ligado? Vão jogando as ideias. Pô, e no final eu quero estar de calcinha. Ninguém vai questionar. Ninguém tem coragem de questionar. Nem tudo precisa de um porquê aqui, sabe? Pô, cara, muito bom, pô. Pô, e a trabalheira, né, cara? Pô, os caras... Eles fizeram a programação de TV. Porque eu não sei se tu sabe, mas provavelmente não tá passando o filme do Jair Som Mendes na TV agora. Aí fizeram a narraçãozinha. Esse coringa desgraçado, cara. Essa aqui tá legal, ó. Porque já começa... Olha a imagenzinha, né? Do início. Ih, tem bastidor, mané! Nossa, eu quero muito ver isso. Eu tava na cara do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Aí ele falou, mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay? Tu que deixa? Não fica mais tanto, por favor, velho. Cara, que situação, irmão. Ih, rapaz! Pegou, 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 pegou. Agora pegou. É pra beijar eu, porra. Falou, tu é que, cara? Ei! De novo! Meio de novo. Interrompemos a programação para ver o mais novo produto. Aspira Gabriel, o aspirador mais potente do mundo. Adquira agora na Laele Express. Que situação do público, cara? Só testar, só testar. Tá legal. Vamos lá. Concentra. Ele ficou tenso, irmão. Dava pra ver na expressão dele. Eita, como tá de porra. A prova é que eu não sei chupar. Vai com força, cara. Vai partir. Vai que é sua, safarel. Partiu, bateu. Caralho! 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 Vai! Depois. E o Channick desenrolando aí. Essa coisa acontece muito rápido aqui. Tipo, não dá pra entender essa cena, tá ligado? Tu não sabe quem tá participando. O último elemento dessa cena é isso aqui, ó. Peraí. O cara de cabeça pra baixo ali. Tava no bolo o cara, pô. O cara apareceu no bolo, de cabeça pra baixo, foda-se. Caralho, não pôde perder. Que tonto, mano. É legal ver o pé de quem que eles usam pra fazer suas coisas. É fácil. Ah, porque ele vai ter que emprestar o pé, né? Mano, quanto pé emprestado que esse cara pega, pô. Põe as duas pernas, vai tu. Põe aí, põe aí. Morrei. Estiga a perna, estiga a perna. Pô, esses caras se divertem, né, pô. Não tenho o que dizer, né? Onde é que eu tô? Tira o teu p*** mais pra cá. Meu pé. Pô, cara, muito bom, pô. Pô, será que não tem uns vlogs deles, não, cara? Por que não faz uns vlogs de vídeo grande no YouTube? Será que não tem, não? Eu ia ver, velho. Pô, mas tem um detalhe, cara. Eu quero mais. Eu necessito demais. Tem figurinha da cobra aqui. Pra mim essa falta e me adora. O teu cu me adora? Eu tenho. Eu tenho mesmo. Ah, do Japão falta só o te lasco. Ah, o te lasco a vara? Eu tenho. Eles fizeram figurinha. Claro, quero isso mesmo, mano. Vocês estão fazendo troca-droca e não me chamaram. Mas tu nem tem figurinha? Peraí, tu saiu do armário. Ah, eu só vim deixar o pacotinho que vocês me pediram. Mas só tinha esse. Eu abro. Não, eu abro. Vim, tu vai dividir comigo, né, mano? Pô, a gente é irmão. Pô, ele não vai rasgar o meu irmão. É assim. É só vocês dividirem meio a meio. Eu concordo com ele. Tá bom. Vamos dividir. Então é isso. Então é isso. Olha a cara de satisfação de quem sabe que fez uma atrocidade. Porque pode. Olha o cara dele, cara. Ele se divertiu, irmãos. Essa cena aí foi gostosa de fazer pra ele. Assistindo o trailer do Trembar. O que você tá fazendo, mano? Caraca. Como é que tu fez isso? Mano, não sei. Tenta fazer de novo. Eu não vou conseguir. Deixa isso pra lá. O quê? Que custa, velho? Não vou. Tá bom. Você que sabe. Você que sabe. Nossa, velho. Caraca. Pô, isso aí é mexendo, hein? Parceiro apaga. Sabia. Beleza, beleza. Muito bom, inclusive. Mano, como que tu consegue fazer isso? Você não faz. Mano, o que foi que eu fiz foi assistir Trembala nos cinemas. Mas eu vou de novo. Quer ir comigo? Ah, eu até quero, mas eu tô sem dinheiro. Não se preocupe. Eu já tenho duas entradas. Pô, meto a piada que eu mais escuto na vida. No final. Chegou a doer um pouquinho esse pouquinho. Por que doeu? Eu gosto de merchan, assim, ó. As ações que é assim. Tu nem percebe. Tá ligado? Mas, ó, divulgaram o filme. Fizeram um vídeo massa. Pô, perfeito, pô. Mano, eu não sei como falam que açaí tem gol de terra. Né? Terra é muito melhor. Eu sei como você consegue comer essas coisas. Mano, é que eu sou vegano. Tá, tá sujo aqui. Aonde? Aqui, ó. Peraí, deixa que limpa. Que porra é essa? É açaí? Tá sujo aqui. Pô, é uma referência. É o mesmo, como é que diz? Mesma estrutura daquele vídeo. Talvez aquele seja a referência a esse ou esse ou a referência a aquele. Alguma coisa das duas. Esses caras, eles se sacrificam pelo entretenimento. Não tem jeito, tá ligado? Não tem arrego. Pô, alguém decidiu dar a ideia. Pô, vamos fazer ele comer terra. Eu não vou ter ele pensado. Vamos fazer ele comer terra. Ele aceitou, tá ligado? Aí o outro, pô, vamos pintar inteiro de açaí. Bora. Caralho, adorei, pô. Na moral. Mas como eu disse, galera. Eu já acompanho esses caras aí. Faz um tempo. Que roda na minha For You ali. Só que eu não tava mais fazendo gêneros do Tiki Prover. Não sei porquê que eu não tava fazendo. Decidi voltar. Isso aí é bom, né? Então vai lá, segue os caras. Os caras, tá? Porque tem o Vini Blogger. Tem que seguir o Teles também. Que é o cara do Muito de Boa, né? E o Gabriel Almeida também. Esse é o trio que aparece ali sempre, né? E todos eles postam esses conteúdos nessa mesma vibe e tal. Pelo menos, assim, os vídeos que eu acompanho de cada um deles. Já esbarrei com todos eles por aí. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Deixem sugestões de outros criadores aí. Por que não? A gente reage. A gente assiste o conteúdo aí, pô. Isso é massa. Fechou? Tamo junto. Falou, galera. Falou.